Olá, os números assustam. No Brasil são quase 9 milhões de casos de coronavírus, 218 mil pessoas mortas. E o desemprego não dá trégua. Mais de 14 milhões de brasileiros estão sem trabalho. A situação para quem precisa estar na rua procurando emprego ou mesmo trabalhando neste momento não é nada tranquilizadora. Em destaque hoje no programa está a entrevista com a economista Juliane Furno, que aponta as perspectivas econômicas do Brasil neste ano, sem auxílio emergencial e com a vacinação ainda no início. E tem muito mais. O Central do Brasil começa agora. Central do Brasil O Brasil é um dos líderes em número de óbitos e novas infecções por coronavírus no mundo. Em meio a isso, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio e a ameaça de volta às aulas presenciais escancaram a negligência do governo Bolsonaro com a comunidade escolar. Sobre o assunto, vamos ouvir a vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, Hélida Helena. Embarque imediato E esse ano de 2021 é um ano que começa com a conjuntura bastante acelerada, muitas lutas já abrindo o calendário desse ano. E nós, estudantes brasileiros, iniciamos 2021 lutando, exigindo o alinhamento do Enem por entender que não era um momento seguro e adequado para a realização das provas. A gente teve nessa edição um nível de evasão de mais de 50% dos estudantes. É um ano que também precisamos defender a autonomia das nossas universidades, defender o orçamento, a ampliação do orçamento para a educação brasileira, porque é um momento complexo que a gente atravessa e nós vamos precisar de mais investimentos para solucionar os problemas da educação. E é preciso também lutar e encontrar saídas para a evasão escolar, que já é uma realidade para muitos estudantes universitários no nosso país hoje. E para que a gente consiga superar os problemas da educação, que já são muitos, que estão sendo aprofundados durante este governo, é preciso também nos unir e construir essa ampla unidade com os movimentos populares, com as diversas organizações para pedir o Fórum Bolsonaro, porque enquanto Bolsonaro estiver na presidência, nós não vamos conseguir superar os problemas do nosso país. Na contramão do fortalecimento dos serviços públicos, Bolsonaro está apoiando empresários que querem comprar, por conta própria, 33 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. Se colocada em prática, essa compra pela iniciativa privada pode piorar ainda mais a disponibilidade de vacinas no SUS, atrapalhando o acesso de todas as pessoas à imunização. Vamos para a reportagem de Afonso Bezerra. Nacional Um consórcio formado por quase 60 empresas estaria articulando a compra de 33 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. O movimento conta com o incentivo do presidente Bolsonaro. Parte destas doses seria aplicada em funcionários destas empresas e outra doada ao SUS. A AstraZeneca negou em nota à imprensa que esteja negociando as doses com a iniciativa privada. Especialistas apontam o efeito negativo deste movimento. Valéria Correia, professora da Universidade Federal de Alagoas e pesquisadora do SUS, alerta para o fato de que este movimento fere o princípio da universalidade do plano de imunização. Cada vacina destinada ao setor privado ou qualquer outro setor que não seja dentro do bem público e do SUS, do plano nacional de vacinação, vai ser uma vacina a menos para a população brasileira dentro de critérios públicos, prioritários e recomendados pela própria Organização Mundial da Saúde. A epidemiologista e ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, o PNI, Carla Domingues, revela que o grave é a concorrência que a iniciativa privada abre em relação ao público. O que nós não podemos é, neste momento, que este consórcio busque os mesmos fornecedores do setor público, porque aí sim nós estamos falando em concorrência, porque ele vai tirar do público para vender para o privado. A professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, analisa que uma fila paralela da vacina só atrasaria o fluxo da imunização universal. Nós teríamos, nesse momento de pandemia, um problema maior, né? Tirando esse problema ético, constitucional, nós teríamos o problema da própria estratégia, porque a estratégia, para que ela funcione, a gente precisa atingir 70% da população. E a hora de falar de cinema. Você está sabendo da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes? Pois ela está rolando até dia 30 de janeiro. Vamos para a Parada Cultural com Raquel Halak, coordenadora geral da Mostra. Parada Cultural Aqui é a Raquel Halak, coordenadora da Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu venho aqui para fazer um convite para você participar da 24ª edição do evento, que abre o calendário audiovisual brasileiro, apresentando 114 filmes de 19 estados, 24 debates, com a participação de 112 profissionais no centro desses debates e rodas de conversa, além de shows, atrações artísticas, exposição, oficinas, tudo preparado com muito carinho para você viver uma temporada audiovisual recheada de emoções, de magia e curtir da sua casa, comendo uma pipoca, essa programação de qualidade feita com todo carinho. Para assistir os filmes e ver a programação completa da Mostra, acesse o site mostratiradentes.com.br. Vamos falar de economia. Vários pequenos municípios do interior do país vão ficar sem agência do Banco do Brasil. No Pará, Acre, Tocantins, Piauí e Roraima, 80% das agências são de bancos públicos e com os fechamentos, a população terá ainda mais dificuldade para acessar esses serviços. Quem conta mais é Nayata One. Trilhos do Brasil O Banco do Brasil continua na mira das privatizações do governo, que anunciou no dia 11 de janeiro deste ano um plano de reestruturação da estatal. O objetivo é o fechamento de mais de 350 postos de atendimento e a demissão de 5 mil funcionários até o início de fevereiro. Para o Cleiton Moraes, do Sindicato dos Bancários de Brasília e servidor do Banco do Brasil, essas ações fazem parte de um desmonte que visa a venda da instituição. A gente entende esse movimento que o banco tem buscado fazer de 2016 para cá, sobretudo, como um processo de entrega, de ataque à instituição. Portanto, uma privatização branda, mas que faz uma profunda transformação na empresa. Atualmente, o Banco do Brasil atende 70 milhões de pessoas que são beneficiadas com taxas de juros limitadas, onde afastam os bancos privados das ofertas. Para a secretária de bancos públicos, Cândida Fernandes, essa reestruturação no Banco do Brasil afetará diretamente a população do país. Isso afetará o pequeno comércio, afetará o pequeno e o médio empresário, afetará a agricultura familiar. O Banco do Brasil é o banco público e está a serviço à população brasileira. Nós exigimos respeito ao banco e ao seu caráter público. Para barrar as medidas de reestruturação do Banco Estatal, funcionários da instituição se mobilizaram em um calendário de luta nacional. Contra a privatização e as demissões, na sexta-feira, dia 29, haverá paralisação das agências do Banco do Brasil em todo o país. E nesse momento, essas demissões ainda alargam as filas de desemprego no país, que está em nível recorde, atingindo 14,6% dos trabalhadores, segundo o IBGE. E mesmo com o Brasil contabilizando mais de mil novos mortos pelo coronavírus por dia, o governo Bolsonaro não prevê a retomada do auxílio emergencial. Sobre este assunto, Jonatas Campos conversou com a economista Juliane Furno. Entrevista Central Nossa entrevista hoje vai falar sobre o auxílio emergencial com a economista Juliane Furno. Ela é doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e é economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Juliane, agradecemos muito sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite. Juliane, o ministro Paulo Guedes condicionou o retorno do auxílio emergencial a uma redução de gastos sociais em outras áreas. Isso quer dizer obedecer o teto de gastos. Ou até uma falha na vacinação. Que implicações uma afirmação do ministro da Economia, uma afirmação como essa do ministro da Economia, pode trazer para a economia brasileira? Bom, para a economia brasileira tem vários efeitos na medida em que o auxílio emergencial é um gasto do governo, mas ele é também uma receita para as famílias. E ao ser uma receita, é revertido em consumo, que gera dinamismo à atividade econômica. Mas, em segundo lugar, essa chantagem, podemos usar essa expressão, que o Paulo Guedes e também o Bolsonaro têm feito de condicionar a manutenção do auxílio emergencial à retirada de outros direitos ou verbas de outras políticas sociais universais ou aprovação da PEC emergencial, que estipui gatilhos automáticos quando a despesa discricionária atinge um limite. Na verdade, é o sonho de concretização do neoliberalismo. Ou seja, você financia as pessoas de mais baixa renda, mas você reduz o que seria o salário indireto. Ou seja, você reduz a gratuidade de serviços públicos fundamentais. Ou seja, é o aumento da própria lógica da financiarização da vida. Você transfere recurso público para que o sujeito consuma educação e saúde na esfera privada. Muita gente ainda está recebendo parcelas atrasadas, pessoas que entraram no auxílio no final do ano. Mas eu queria lhe perguntar quando é que a falta desse auxílio vai impactar na economia brasileira? Quando, de fato, vai chegar na ponta agora em 2021? Na verdade, já está chegando. Se você for ver dados mensais de variação do comércio, da indústria e também da própria prévia do crescimento econômico que é feito mensalmente pelo Banco Central, você vai identificar que desde setembro o crescimento econômico, o volume de produção e vendas na indústria e no comércio vem desacelerando, ainda que mantenha taxas positivas na comparação mês a mês. Então, novembro, que é o último dado agregado que a gente tem, a variação foi praticamente nula, em torno de 0,1%. Ou seja, a redução do auxílio emergencial já impactou em taxas menores, o processo de desaceleração do crescimento desses setores. Provavelmente, o fim dar do auxílio emergencial, agora no ano de 2021, nos coloque de frente a taxas de variação negativa na comparação com o mês anterior. Então, a própria FGV e o boletim Focus, que são essas mensurações do mercado, já identificam que o primeiro trimestre de 2021 vai ser de retração econômica. Alguns comentaristas políticos falam que o auxílio foi dinheiro demais na mão da população, que seria melhor diminuir o valor do auxílio e estendê-lo por dois anos. Você concorda com essa afirmação? Acontece que, nesse caso, não é o auxílio que é alto demais, é a manutenção de um contingente de pobreza e desigualdade, que faz com que existam pessoas que são com uma renda familiar menor do que R$ 600,00 por mês. Então, não me parece que seja a redução do auxílio emergencial a política mais acertada. Pelo contrário, seria o desafio de constituir políticas públicas que mantenham ou que possibilitem que parte da população brasileira não viva sob essa restrição absoluta de direitos nem humanos, direitos animais, como é o direito à moradia e alimentação, que não cabem num orçamento menor do que R$ 600,00. A vacina é uma condição fundamental para a retomada do crescimento econômico, mas sem um projeto emergencial de curto e médio prazo que estipule a construção de frentes de trabalho, pensando que o emprego é o setor que mais vai carregar a herança dessa pandemia, mas também que coloque o Estado no seu papel de ser um instrumento anticíclico no período de crise, ou seja, o Estado que precisa da conta da manutenção do nível de investimento, demanda agregada, sem esses elementos a gente vai obviamente melhorar da situação atual, mas ainda vai ser insuficiente para retomar uma trajetória de crescimento com redução das desigualdades sociais. E a gente encerra a edição de hoje por aqui, mas você pode rever os nossos conteúdos no Instagram, basta seguir arroba Programa Central do Brasil. Amanhã tem mais. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL